Fala pessoal, estou aqui fazendo uns testezinhos ainda com o BlueDriver para MC1000 e já consegui melhorar um pouquinho mais os comandos que ainda estavam dando problemas e já estão rodando também. Só para você ter uma provinha eu vou fazer uma demonstração ligeira aqui fazer uma carga de uma tela de texto mesmo aqui na parte do BlueDriver então nós temos aqui um comandinho, um poke que vai fazer o cursor parar de piscar porque ele pode atrapalhar na ativação da Vram. Limpa a tela, habilita a Vram para escrita esse call aqui, ele executa um programa que captura a interpretação da linha do basic porque a partir daqui vai ser a minha sintaxe, não é mais a sintaxe da ROM então vai na minha sintaxe da BlueDriver então carrega o arquivo tela.scr e joga conteúdo para memória a partir do interesse 32768 então vamos lá. Está aí uma coisinha que tinha deixado na tela anterior antes de limpar a tela e aqui a última coisa que aparece foi somente o comando que eu usei para salvar que foi, habilitei a Vram para escrita mudei para o meu interpretador de comandos e salva para o arquivo tela.screen a partir da memória, a partir do endereço 32768 512 bytes que é o necessário para encher a tela do MC1 de texto. Então é isso aí. O que é que já conhece? Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.